Música Crianças de escolas do Distrito Federal aprendem a importância do respeito ao meio ambiente em um projeto desenvolvido em um sítio sustentável. Olha só! Um dia fora da sala de aula para aprender uma lição muito importante, o respeito ao meio ambiente. É isso que o projeto educativo do Sítio Gerânio promove em visitas guiadas de escolas públicas e privadas. O sítio, que fica no núcleo rural de Itaguatinga, existe desde 1985. Mas foi há cerca de cinco anos que se intensificou a ideia de levar os ensinamentos ao público mais transformador da sociedade, às crianças. Elas aprendem sobre os conceitos da permacultura, agroecologia e agrofloresta. De acordo com o educador socioambiental da entidade, a ideia é mostrar como o ser humano pode se relacionar com o meio ambiente sem causar fortes impactos. O objetivo é criar possibilidades para que essa visão possa surgir, para que uma outra maneira de se enxergar o meio ambiente, de se relacionar com ele, possa se estabelecer. A proposta é de se estreitar esses laços, de saber de onde vem o seu alimento, de criar uma familiaridade com aquilo que a gente pode ter esquecido ou não se tem. Por exemplo, às vezes você pergunta para uma criança de onde vem o leite, e ela vai te dizer que o leite vem do supermercado, da caixinha. Esta turnê educativa dura mais ou menos quatro horas, e aqui os estudantes aprendem várias lições sobre a sustentabilidade. Neste momento, por exemplo, eles estão entendendo a importância de não jogar o lixo na rua. No trajeto, os guias do sítio mostram detalhes que encantam as crianças, como caixas de adubo orgânico produzido por minhocas, colmeias de abelhas nativas que não picam, um banheiro que não usa água, hortas feitas de uma forma que não agride o meio ambiente, e uma verdadeira floresta plantada. Para Vitor, tudo isso faz com que os alunos reflitam sobre o assunto. Mas para que o ser humano passe a agredir menos o meio ambiente, os adultos também precisam se mobilizar. Deve ser feito um trabalho também com os adultos, pois as crianças estão em relação com os adultos, então se você não educa os adultos, eles deseducam as crianças. Ou se não, fica algo fantasioso. A criança vai para a escola, aprende um mundo que não é aquele que ela vive, e quando ela chega em casa, ela é barrada pelos pais. Esses visitantes que fazem parte da reportagem têm entre 6 e 10 anos e estudam em uma escola particular de Ceilândia. Para a professora da turma, é muito importante que o tema sustentabilidade seja debatido ainda na infância. Eu acho que essa é uma fase em que eles vão levar para o resto da vida, então agora é a hora de mostrar que é importante cuidar do nosso futuro, do futuro do nosso país e deles mesmos, deixar tudo aquilo para os nossos filhos, para as futuras gerações. Em um bate-papo rápido com os alunos, fica claro que eles entenderam o recado. As plantas também a gente aprendeu alguns nomes que a gente não sabia. Isso foi muito legal, porque a maioria das vezes a gente não sabe como se chama uma planta e a gente se engana. Eu aprendi mesmo a cuidar mais da natureza, como a gente pode reutilizar algumas coisas que a gente come, que a gente utiliza no dia a dia. É bom reciclar para preservar o meio ambiente. Eu aprendi que a gente tem que preservar a natureza e não maltratar ela, porque ela faz bem para a gente, ela nos dá alimentos saudáveis.